E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, o que é TED e Nubank? Bom, assim ó, TED é um tipo de transferência, bem diferente do Pix, por quê? A gente precisa de várias informações da pessoa que tu vai fazer transferência, ou até mesmo a tua se tu quiser fazer um TED. Tu precisa do CPF, nome completo, agência, conta e também o número do banco, ou o nome do banco. Tu vai fazer transferência, tem que formar todas essas informações. Até as 5 horas da tarde, a transferência cai no mesmo dia, depois das 5, somente no outro dia. Qual é a diferença de TED e DOC? DOC, tu pode fazer transferência até as 10 horas da noite, que do mesmo jeito vai cair no outro dia, e o valor máximo é R$4.999, e TED não tem valor. Essa é a diferença, e isso é o TED. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o teu like, inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo Drops, valeu! Tchau, tchau!